Boa noite galera do canal Tubarão 2018, vocês estão de boa? Eu estou de boa, então vai deixando, se inscreve no canal aí ó, baixo, vai deixando seu like aí ó, gostei, e hoje Londrina vai pra cima do Vila Nova, hoje é Vila Nova, West Londrina, o meu tubarão, o meu esporte clube, vai tá aí em Goiás hoje, para o jogão da tarde, partilha como essa tarde, beleza galera? Se inscreve no canal e deixa o like, o meu palpite para o jogo de olho, é o Vila, Vila Nova, 0 e Londrina, 2, André, tchau, foi.